Obrigado, Fabiola. A honra é toda minha, ainda mais tão bem acompanhada ainda de você, do Tales e do José. Vários assuntos interessantes para a gente conversar com o senhor, mas queria começar com esse de hoje que despertou muito interesse da nossa audiência, todo mundo comentando sobre isso, a história da anistia. O ex-presidente Jair Bolsonaro bateu na porta do Senado falando sobre isso, do Congresso, foi lá negociar e tudo mais a respeito da anistia. Você acha que a anistia vai realmente acontecer para os envolvidos do 8 de janeiro? Quantas e quantas entrevistas fizemos com o senhor a respeito do 8 de janeiro que o deixou muito, muito, muito indignado. O senhor acredita que há caminho para uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, senador? Eu não acredito porque não tem possibilidade, Fabiola. Primeiro, jurídica. A anistia é um instituto que, via de regra, no nosso ordenamento e na nossa história constitucional, ocorre em decorrência de crimes políticos e como instrumento de pacificação. Não é o caso. Os crimes que foram cometidos pelos envolvidos no 8 de janeiro foram crimes comuns. foram depredação, foi atentado contra o patrimônio público, foi tentativa de golpe de Estado. Isso não é crime político, isso é crime comum. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, não há, não vejo possibilidade jurídica. Em segundo lugar, não vejo possibilidade política. Há uma, ao que pese a força, ao que pese a presença expressiva da extrema-direita aqui no parlamento, mas eu tenho muita confiança na serenidade do conjunto de forças democráticas aqui, que compreendem que a tramitação e uma aprovação de uma matéria dessa natureza seria uma profunda exposição, uma profunda e desnecessária exposição política para o parlamento. Senador, eu queria extrair do senhor uma avaliação. Entendi a sua posição pessoal, que é muito clara, contra a anistia. Agora, eu queria extrair uma avaliação política. Porque a gente acabou de sair de uma eleição municipal em que os dramas da sociedade brasileira estavam lá expostos. Falta remédio, exame, falta moradia, falta até luz em São Paulo, falta segurança, essas coisas todas. Aí volta o trabalho legislativo, estão discutindo a anistia, estão discutindo a retomada das emendas parlamentares. Aí eu queria uma avaliação política, pelo seguinte, ontem, um assunto que não deveria nem estar sendo discutido, foi empurrado para uma comissão. Então, continua vivo, está ali, Nath morto, mas está pulsando ainda numa comissão criada lá pelo Arthur Lira. Aí vai o Bolsonaro, diz que negociou, quer incluir até um artigo prevendo a revisão da ineligibilidade dele. Politicamente, do ponto de vista dessas forças que compõem hoje o Congresso, existe alguma chance disso vir a ser aprovado no ano que vem? Porque parece que está sendo empurrado para o ano que vem. Entendo a sua posição, mas a análise política pode ser aprovada? Eu não acredito que eles tenham correlação de força para tanto, Josias. Indo objetivamente à resposta à sua pergunta. É óbvio que é da natureza da extrema-direita sempre fazer barulho e sempre procurar galvanizar esse tema. Esse tema se tornou uma bandeira deles, pelas notórias razões, porque os presos, como eram coordenados por eles, estavam amando deles e buscavam concretamente desestabilizar a democracia brasileira e implementar um golpe de Estado. Então, obviamente, tem corresponsabilidade entre os autores e aqueles que estão presos. E existe uma pressão sobre eles. Mas eu não vejo, no momento de hoje, apoio político e correlação política favorável para isso. É da natureza, obviamente, da disputa. É da natureza da disputa aqui, Tales. E por conta da proximidade da eleição das mesas e por conta dos exercícios que os candidatos acabam tendo que fazer em direção à expressiva presença, que tem se destacar da extrema-direita aqui, ser feito com movimentações assim. Mas nós vamos acompanhar e vigiar a posição e a orientação da base do governo é clara para o voto contrário. Eu tenho esperança que os membros que serão indicados já para essa comissão da Câmara dos Deputados, sobretudo os partidos aliados, serão parlamentares que têm uma posição expressa em defesa da democracia e, em decorrência disso, contra esta proposta. Pois é, isso que eu queria saber. Eu considero uma posição... Anacrônica e inadequada para o momento, concordando com o senhor preliminar, José. A gente tem uma crise de energia elétrica, temos problemas de saúde, temos problemas muito mais sérios para o parlamento cuidar do que este. Eu queria saber uma posição objetiva. O senhor é o líder do governo e acho que o senhor já pincelou isso aí. Uma posição objetiva. O governo é contra a aprovação da anistia. É contra com todas as letras da palavra e com todo o esforço que pudermos fazer aqui para evitar. Inclusive, buscando e procurando dialogar com os partidos da base aliada sobre a indicação de membros que farão para esta dita comissão especial na Câmara dos Deputados. Quando a gente pega, até a gente ouve... Ui, engasguei. A gente está ouvindo, Lula, me ajuda, Josias. A fala do Lula quando ele fala que, justamente, depois de julgado, isso pode ser avaliado politicamente. Quando o Lula fala isso numa entrevista, senador, abre uma porta para que o PT, de repente, apoie ali na frente a anistia? Não, eu acho que o presidente fez uma avaliação de uma decorrência, óbvio. O debate é tão intempestivo e tão anacrônico que não se pode falar em anistia antes de ocorrer o julgamento. A anistia é um ato que só se concretiza e só ocorre conforme o ordenamento constitucional após ter o julgamento e ser provada a culpa. O que temos? São presos preventivos por conta dos notórios acontecimentos de 8 de janeiro, que estão em processo de julgamento. Alguns já foram julgados, alguns já foram condenados, mas a ampla maioria dos responsáveis, dos que executaram, dos que foram autores e dos que planejaram, ainda não foram. Então, o presidente fez, foi uma análise natural do fato. Ele se fala de anistia antes da conclusão do devido processo legal. E anistia é um... Anistia graça ao indulto só ocorre findo um devido processo legal. E a estes, inclusive, esse processo, devido processo legal, não está findo, porque é assegurado a eles o direito à ampla defesa e ao contraditório. Senador, como integrante do PT, Partido dos Trabalhadores, à luz do resultado das eleições, que mostrou uma recuperação do partido em número de prefeituras, mas muito aquém do que seria desejável e do que pretendia o próprio PT, que tipo de revisão a seu juízo precisa ser feita pelo PT, que leitura o PT precisa fazer das urnas e que providências precisa tomar para reabilitar, para se reconciliar com um pedaço da sociedade que já votou nele, já tinha votado no Lula, inclusive, agora em 2022, e recusou o voto ao Guilherme Boulos, agora lá em São Paulo. O que é que precisa fazer o partido? Bom, Josias, primeiro assim, é um processo de recuperação que é inaugurado, que foi inaugurado, de fato, com a eleição, a recondução do presidente Lula ao governo da República em 2022, e que teve continuidade agora nessa eleição, em decorrência, obviamente, da circunstância que o partido está localizado em um governo de ampla coalizão e de ampla frente. Então, é assim, em primeiro lugar, não considero que o resultado tenha sido um fracasso. Não é um fracasso quando, você muito bem disse, quando o número de prefeituras é ampliado e o número de pessoas governadas também. Mas também considero que é aquém do potencial que se tem de uma agremiação política, que é a principal agremiação política do campo popular, do campo da centro-esquerda do país, e uma das principais e a principal referência nesse sentido na América Latina. Eu acho que temos que ter vários debates internos no ambiente do Partido dos Trabalhadores. Eu já disternei aqui para vocês e eu reitero. Nós temos que dar o nome às coisas como elas são. Vou dar um exemplo aqui, me permita. No caso da Venezuela, o que tem lá é uma ditadura conduzida por um ditador que tem, por qualquer agente democrata nesse país localizado onde estiver ser condenado. Essa reflexão tem que ser levada para o debate internamente e o partido tem que ter uma expressão clara sobre isso. O partido tem que ter um debate de atualização do programa sobre a realidade do mundo do trabalho como nós temos hoje. Nós tivemos nos últimos anos, inclusive com a adventagem de forma trabalhista a partir de 2017 e 2018 que precarizou algumas relações de trabalho, nós tivemos na prática a superação da era da CLT. Tem uma realidade aí em que está envolvido milhões de jovens brasileiros que é o chamado empreendedorismo. Tem que dialogar com isso e que não se dialoga com a mesma linguagem que se dialogava no início dos anos, no final dos anos 70, no início dos anos 80 com as reivindicações das trabalhistas como se tinha. Nós temos que debater, entre outras coisas, eu já trouxe esse debate aqui, o sistema de financiamento de campanha, porque o sistema unicamente público, no meu sentido, no meu entender, não melhorou a democracia brasileira. Então, eu acho que nós temos esses temas a serem debatidos, nós temos que reafirmar a identidade desse partido esse partido, José Esconde, foi criado, ele surgiu a partir da consciência e fé cristã dos brasileiros. Um dos berços desse partido foram as comunidades eclesiais de base desse anel de Tucum, que eu uso. Então, esse partido não é apartado da fé cristã que está no coração de milhões de brasileiros. Ele nasceu, inclusive, a partir da identidade de fé cristã. Então, esse conjunto de avaliações, eu acho que deve ser elementos de nosso debate. Senador, quando o senhor fala, o senhor está falando aí vários pontos interessantes, até falando da questão da fé cristã, quer dizer, a esquerda tem que voltar a fazer isso, quer dizer, dialogar com essa população e com esse nicho que virou, agora, totalmente abraçado pela direita brasileira. É disso que o senhor está falando, a retomada da esquerda vai ser através da religião? Não através da religião, mas nós temos que reconectar com as nossas identidades. Nós deixamos se criar no imaginário da sociedade brasileira, do povo brasileiro, uma identidade que não é a nossa. Uma identidade que a esquerda que a esquerda e em especial o Partido dos Trabalhadores nunca se afastou. Eu repito, se não fossem as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica no final dos anos 1970, no início dos anos 1980, se não fossem figuras como Frei Beto, como Leonardo Boff, nem eu estaria nesse campo político, nem eu estaria afiliado no Partido dos Trabalhadores. Se não fosse o debate da conexão, da cristandade, da escolha preferencial pelos mais pobres, milhares sequer teriam acorrido para a fundação e organização do Partido dos Trabalhadores no início dos anos 1980. Às vezes, a gente se desconecta disso. A reconexão com isso, que é dialogar com o profundo que existe no coração, na mente e na fé de milhões de brasileiros, é uma necessidade que temos que resgatar, que restaurar. O senhor citou a Venezuela. Foi um erro do PT aquela nota confirmando a eleição na Venezuela? Eu não sou da Executiva Nacional do PT. Tales, eu não sou da Executiva Nacional do PT. Eu estou voltando para o Ninho agora, como dizia o meu colega aqui de Senado, Romário, não quero logo sentar na janela, mas eu, sendo membro da Executiva Nacional, da Direção Nacional, não concordaria com aquela nota e acho que aquela nota não dialogou com o que pensa qualquer democrata nesse país. Tem que ser dado o nome aquilo, o que aquilo é. Aquilo é uma ditadura dirigida por um ditador e deve merecer de qualquer democrata do Brasil e do mundo o mais profundo repúdio e coordenação. um regime que não respeita eleições livres e não respeita direitos humanos é uma ditadura. Seja que no Brasil, no período de Bolsonaro, seja lá na Venezuela com o senhor Maduro. Fala forte, já que o senhor falou não é da Executiva, o senhor falou não sou da Executiva, mas ainda voltando nessa história da crise do PT e o PT, como que ele pode se reerguer, a gente ouviu aqui a fala do ministro Alexandre Padilha dizendo que o PT estava na zona de rebaixamento. A Glaise Hoffman, presidente do PT, ficou muito brava, foi às redes sociais e falou para ele cuidar da vida dele de certa maneira. Ele exagerou nessa fala ou é avaliação mesmo do próprio Lula e isso em senador, o senhor também que é próximo a Lula e tudo mais. O senhor acredita que o PT está na zona de rebaixamento? Fabíola, às vezes os termos têm que ser classificados para ser ditos. A primeira parte da fala do ministro Padilha, ele destacou que o PT sempre foi campeão de eleições presidenciais. Olha, é o único partido pós-redemocratização que participou de todas as eleições presidenciais sempre indo para o segundo turno, seja vencendo a eleição presidencial, seja sendo o segundo colocado. De 1989 até aqui não teve uma eleição presidencial que o partido não tenha disputado e não tenha ido para o segundo turno. Tem uma bancada efetiva. Agora, o que o ministro quis dizer é o seguinte, às vezes a força e a liderança a força que é exercida pela grande liderança nacional que temos e liderança global, grande liderança que temos, que é Luiz Inácio da Silva e algumas lideranças que são eleitas para o Senado, para os governos estaduais ou para deputados federais, não se repete na esfera local. Mutatos, mutantes, e outra palavra que foi dito foi isso. Mas é o seguinte, então, eu acho que não teve nenhum, da parte do meu colega ministro Padilho, não teve nenhuma intenção de agredir, foi só utilizar. Às vezes, o resumo acaba sendo mais forte do que o conjunto do que é dito. Então, da parte do ministro Padilho, foi isso. E eu acho que também da parte da presidente do partido, ela buscou, obviamente, após o resultado da eleição, expressar também o que foi dito na reunião da executiva nacional do partido, que eu acompanhei ali ao fim ao cabo. Ao fim ao cabo, é a eleição em 2024. Não foi para o PT um fracasso. Então, também não foi um sucesso retombante. Precisa, obviamente, de fracções internas, mais do conteúdo do que mais relativas ao conteúdo, como essas fracções internas que disse, para, podemos avançar. Não foi um fracasso, não foi um sucesso, eu acho que isso é... Continuando no jogo, só para me permitir, Josias. Mutados, mutantes, a derrota do PL no segundo turno foi mais expressiva do que os nossos números. O PL estava no segundo turno, o partido da extrema direita, estava no segundo turno em 22 cidades. Só saiu vitorioso, salvo engano, em 4 ou 5. Nós estávamos no segundo turno em 13. Saímos vitoriosos em 4. Se colocar isso em termos percentuais, a derrota do bolsonarismo, essa sim foi uma derrota expressiva. Nós tivemos um acerto ao fim e ao cabo de mais de 30%. Eles tiveram um acerto ao fim e ao cabo de menos de 25%. Então, ao fim e ao cabo, o grande derrota dessas eleições foi Bolsonaro, o bolsonarismo e o seu partido, sobretudo, no segundo turno. Quanto a nós, ainda temos muito que avançar e acumular. O senhor disse durante a nossa conversa aqui, senador, deixamos se formar uma identidade que não é a nossa. A estigmatização da esquerda apareceu no mapa das urnas dessas eleições municipais. E hoje, a direita e centro-direita estão se organizando e o próprio governo tem esses partidos assentados na esplanada dos ministérios. Muitos deles, os que estavam, inclusive, com o Ricardo Nunes contra o Boulos em São Paulo, tem 11 ministérios aqui em Brasília. O que eu queria lhe perguntar é qual é a perspectiva, seu juízo, desses partidos de direita e centro-direita fecharem com o Lula em 2026 e não com uma alternativa própria conservadora. Como é que o senhor está lendo a perspectiva para 2026? Nós vamos trabalhar para que eles continuem não somente dando sustentação ao governo, mas está em uma ampla coalizão política. Sabe por que, José? Porque frente ampla para a defesa da democracia brasileira também ficou provada nessas eleições que ela não é episódica e circunstancial. Ela tem que ser duradoura e permanente. Sobretudo pelo que representou essas eleições presidenciais agora. Sobretudo pelo que está acontecendo nos Estados Unidos e pode ocorrer na eleição que se avizinha do próximo dia 5 de novembro lá, que tem repercussões diretas na América Latina e por consequência aqui. Sobretudo pela conjuntura global que está se enfrentando. Nós não estamos em momentos de programas de esquerda, de programas de transformações à esquerda. Nós estamos num momento em escala global de sustentação do Estado Democrático de Direito. Nós vimos... O senhor acha que lá em 2026 esse fator antidemocrático vai ser um argumento gasto? Acho que não. Sabe por que, José? Porque ele esteve presente agora em 2024. Nós vimos em vários locais do país Fortaleza onde ganhamos a prefeitura é um exemplo. Um vereador lá vocês mesmos registraram aqui no UOL a imprensa toda registrou apareceu fazendo ameaça de morte ao nosso candidato ao prefeito e ao presidente da república. Um vereador no exercício do mandato. No sul do país em várias cidades candidatos que eram identificados com o campo popular que eram identificados com o PT com o PSB foram proibidos de fazer campanha. Em vários locais de São Paulo isso também ocorreu. Então a agenda democrática assim a pauta é... Não se salva a democracia com frente amplas e episódicas. Se defende se salva a democracia eu reitero aqui destaco a obra recomendo uma obra dos autores de Como a Democracia Morre o segundo é o segundo livro da série Como Salvar a Democracia e lá eles destacam que se salva a democracia e se defende a democracia com frentes amplas permanentes. Então eu acho que a agenda da pauta democrática vai ser uma agenda presente para 2026 porque o extremismo está presente. O extremismo foi proclamado agora nas eleições e isso toma uma forma ainda maior reitero com o eventual resultado das eleições americanas na próxima semana. O senhor falou agora do extremismo foi proclamado nessas eleições o senhor acha mesmo? Porque o que muitas leituras que fizeram aí é de que o extremismo ficou fora dessas eleições. O senhor acha que foi o extremismo que venceu? Não venceu. Ainda bem que não venceu. Aliás, o extremismo foi o grande derrotado. Se fala de eventual derrota mas o grande derrotado foi o extremismo nessas eleições. Mas ele tem presença social. Ele mobiliza ainda. Ele levou vários representantes seus ao segundo turno. Ele não está de todo derrotado. Ele ainda está presente. Vide, repito, os representantes que disputaram as eleições com discursos de ódio pelos quatro cantos do país. Então, o ciclo histórico não se concluiu. Senador, no Senado está praticamente eleito presidente do Senado o Davi Alcolumbre. A grande maioria lá é do seu estado, Amapá. Eu queria saber por que ele tem tanta força? É porque domina as emendas parlamentares? E essas emendas que, ao que tudo indica, tiveram um peso grande nessas eleições municipais. A força dele é isso? Esse domínio das emendas parlamentares? Bom, em primeira análise a força deriva também da vontade popular. ele foi eleito pelo voto popular, é representante de um dos estados federados e, por conta disso, depois foi eleito presidente do Congresso Nacional. Agora, eu acho uma injustiça atribuir esse crescimento das emendas parlamentares, que é algo que nós estamos discutindo nesse momento junto com o Supremo Tribunal Federal, somente a um agente. houve uma tomada de decisões do Parlamento nesse sentido que vem desde 2015. O crescimento das emendas parlamentares no orçamento, ainda hoje de manhã, Thales, eu participava de um debate com o ministro Flávio Dino a convite do ministro Gilmar Mendes no Instituto de Direito Público, onde nós fazíamos uma digressão histórica sobre a expansão do Parlamento sobre o orçamento, e que é expressiva, para você ter, deve me permitir aqui um número, antes de 2015, a participação do Parlamento nas transferências diretas da União era de menos de 4%, hoje, é de quase 46%. Mas ele domina a distribuição de emendas? Ele domina a distribuição? É ele que coordena a distribuição de contas? Não, não é. É isso que eu estou lhe dizendo. Isso é uma construção histórica dos últimos 10 anos em decorrência de governos fracos. Nós tivemos um governo fraco no poder a partir da derrubada do governo da presidente Dilma, que foi o governo do senhor Michel Temer. Nós tivemos um governo que renunciou a governar e cuidar das coisas com o advento do governo anterior do senhor Jair Bolsonaro. E o atual governo tem procurado restabelecer o controle do orçamento, dialogando em uma circunstância em que não fez na eleição de 2022 maioria parlamentar. Atribuir a um ou a outra pessoa o controle total, o controle das emendas parlamentares seria uma injustiça. É uma tomada de decisão do parlamento, que está, obviamente, sob o controle de várias lideranças partidárias. É uma tomada do parlamento e que o executivo tem buscado agora fazer a mediação, dizendo, deixando bem claro que não é possível continuar com 46% executado a parte do parlamento. E nós temos conseguido, veja, em 2020, quando assumimos o governo em 2019, as despesas discricionárias que eram relacionadas às emendas parlamentares eram de 22% das despesas discricionárias da União. Nós conseguimos reduzir para 20%. Estamos no meio, nesse momento, de um outro debate para fazer o ajuste necessário. Em um debate democrático que busca restaurar o que se chama equilíbrio entre os poderes que está no artigo segundo da Constituição. Senador, o senhor disse que, em vistas a 2006, de olho em 2026, o senhor disse que frentes amplas não devem ser episódicas mais permanentes. O governo hoje tem aí nos seus quadros o PSD, do Kassab, o PP, União Brasil, republicanos, esses partidos todos estão hoje na esplanada dos ministérios. Eles não estavam com o Lula em 2022, diga-se. Agora, o que eu lhe pergunto é, acha que é preciso uma reforma ministerial agora, de modo a acomodar esses partidos de forma mais confortável, à luz do que as urnas disseram, para que eles se sintam compromissados com a sucessão de 2026, para que eles de antemão se comprometam com o Lula ou não? Em primeiro lugar, Josias, o fato deles estarem integrando o governo é um bom ponto de partida para eles estarem na coalizão de 2026. De fato, não é o suficiente, mas é um bom ponto de partida. Nós vamos trabalhar para a coalizão que hoje o governo seja a mesma coalizão que disputa a eleição de 2026. Esse é o cenário ideal. obviamente, entre o ideal e o possível há uma distância na política, mas o exercício que faremos é a manutenção dessa coalizão, é a manutenção dessa frente ampla, que é o que é possível, necessário para a conjuntura política que nós temos hoje no Brasil. E passa por uma reforma ministerial agora ou não? Não, o presidente da república não tem projetado reforma ministerial e quem fala sobre reforma ministerial é somente o presidente da república. Não há nenhuma queixa do presidente à composição do ministério como está, à atuação de sua coordenação política. Então, é algo que não está sendo projetado, Joselice. Senador Randolph Rodrigues, agradeço imensamente sua participação aqui no nosso All News de hoje, falando sobre vários assuntos. Volte mais vezes. Fabíola, sempre uma honra enorme estar com você, com o Tales e com o Josias, sempre à disposição para o democrático e agradável debate que sempre travo aqui com vocês. Um grande abraço para todos. Obrigado, senador. E um bom dia. Obrigada, senador. Muito obrigado. Meio-dia e 52 minutos, meio-dia e 52, agora aqui no nosso All News. E é isso, né? O senador falando aqui rapidamente sobre a situação do PT. Eu achei boa, sabe que você pressionou ele, Tales? Ele falou, o governo é absolutamente contra a anistia. Está falando só dele, não. Ele falou o nome do governo. Vamos ver se isso vai para frente, né, Tales? Tá.